Música 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 Eu acho que não vai Ah, mano, o cara tava me esperando Vamos lá, mano, foda aqui Tamo quanto, mano? Tamo 18, hein, clã Vamos passar o cara, hein, vamos passar os caras, hein, clã O cara tá mirado ali, ó, cuzão Já faleceu Não tem ninguém aqui em cima Faleceu, nossa, tô dando muito HS, mano Tem mais um, cara Escapa, ah, tá ali o maldito Mano, foda aqui, de novo você, foda aqui Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamos lá, tio, malandramente aqui, ó Malandramente Mais um HS, mano Caralho, tô dando só HS, velho Opa Um varô aqui Mais um HS, caralho, cuzão É só HS Mais um HS Que isso, cuzão Mais um HS naquele carinha ali Mais um HS Caralho, mano, velho, nem conta quantos HS deu Mas eu dei muito HS, velho De sniper, mano Full HS de sniper Não tem ninguém Não tem um cara aqui, ó Vamos dar um sem mira Sem mira Pegamos mais um Não foi HS, esse Vai carregar Aqui, temos um 24 barra 6 Vamos passar esse top 1 aqui agora Varou aqui Não tem ninguém aqui Já vamos por aqui, ó Mete a facinha aqui Dos carinha aqui Pra respeitar a polícia Mais um aqui Já faleceu também Errei também aqui Vem cá Vamos ficar mirado aqui, ó Ah, velho Como assim Tecou, mano Mano, eu acho que não dá Percing shot Pelo menos com essa snipe Não dá percing shot, velho Porque eu valei dois caras Eu atirei em dois caras Mas não dá percing shot Com essa snipe, mano Com a barra, gente Depois eu vou trocar de sniper Pra ver se dá percing shot Com outra snipe Ai, velho Vamos ver se a gente tem outro sniper Vamos ver se a gente tem outro sniper aqui, mano Só faca Não tem sniper Tem essa barra, gente aqui Que é a barra, gente A barra, gente Prateada A barra, gente Prata E vamos de barra, gente Prata Vamos ver se ela tem um tiro melhor Mas é a mesma coisa Da barra, gente Normal, né, mano Eu acho que não muda nada Não Vamos ver se varam aqui Não varam, não Tira Nós se vê por aí Nós se vê por aí Deixei meu brother, mano Ai, caralho Vamos lá Estamos em 26 barra 9 O top 1 tá Ó, o top 1 tá mito, mano Corveiro aí 30 barra 5 Moleque é viking, hein Vamos lá Vamos lá, time Vamos lá, time Erei Pegamos um O cara vai subir aqui Eu vi ele passando pra cá Ele vai subir aqui Subiu, faleceu já Tomou um varadito Vamos por aqui já Vamos por aquele sabre de luz Já tem um aqui, ó Tomou um HS Mais um aqui, ó Ai Ai, pera Ui, caralho Como é que eu errei? Meu Deus Sem mira Vai tomar sabre de luz Toma Ah, mano Foi dar um sabre de luz No cara, faleci Ah, não tem gravidade Nesse Nesse modo aqui Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui Vamos ficar daquele em cima Não dá pra pegar Ninguém dele em cima, mano Que merda Vamos por aqui, ó Fatiou, passou Tem um cara ali Não vara aqui Parece que não vara, mano Vamos lá Tá acabando Falta 6 minutos Falta 1 kill só Meu Deus do céu 1 kill Esse último kill é meu Não foi meu Ah, acabou, mano O couveiro matou todo mundo, velho Vamos pegar mais um aqui na faquita Ai, ai Pegamos um ainda, hein Pegamos um na faquita ainda Então é isso, galera Acabou aqui o vídeo, mano O vídeozinho de hoje De Brawl Strike Sniper de treinamento E aí vocês podem ver Que eu tô melhorando Aqui no Brawl Strike De Sniper, mano Gamezinho da hora E se você não conhece o jogo É só clicar na descrição do vídeo Criar sua conta E ganhar uma arma aí De brinde aí Criando sua conta Pelo meu link Tamo junto, clã Valeu Obrigado por assistir o vídeo Provavelmente tem livezinho De Brawl Strike hoje E tudo der certo Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E fui